Nossa ronda pelas unidades de saúde foi ver de perto a situação durante a noite. Aqui no CAIS, do setor Urias Magalhães, em Goiânia, é assustadora. A quantidade de pessoas na espera por atendimento. Muitos estão aqui desde a parte da manhã, buscando atendimento para diversas situações. A senhora está aqui há quanto tempo buscando atendimento no CAIS? Aí eram as seis e meia. Eu vim aqui mais cedo, aí eles falaram, não, não tinha médico aí. Falou que era para mim vir à tarde, eu estou aqui. Vocês estão esperando para que tipo de atendimento? Gripe, dor no corpo e muita febre. E dor de cabeça também. Começou quando? Já tem uns dois dias que a gente tenta vir aqui, não é atendido e volta. Para somente entregar os exames, mais espera. Estou aqui todas as quatro e meia da tarde, só para entregar o exame, até agora nada. São quase nove horas da noite, você está aqui só para entregar o exame? Só para entregar. Eu tenho que fazer o mesmo procedimento. Gente torcendo para todo lado. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui, ainda sequer passaram pela triagem. Tem gente que está aqui há quase três horas, mais de três horas. O atendimento só começou na unidade, pelo que essas pessoas relatam, a partir das sete e meia da noite. Olha só a quantidade de pessoas para ser atendido. Nesta outra parte, a gente acompanha as pessoas em fila para os pedidos de exame. E no mesmo ambiente, logo do lado, aqui atrás, vocês podem ver, outros pacientes estão tomando soro, porque já passaram pela consulta e aguardam aqui para fazer os exames, aguardam também uma liberação para ir embora. Giramos pela cidade. Aqui no Cais de Campinas, que fica no setor dos funcionários, A mesma situação, só que a gente olha já aqui na parte de fora, que as pessoas acabaram se espalhando. Primeiro, para esperar o tempo que é necessário ali, olha só, naquela rotatória ali, as pessoas espalhadas em pequenos grupos. Primeiro, porque o tempo de espera é grande. E segundo, para tentar evitar a aglomeração. Já do outro lado, a gente vê famílias inteiras aqui buscando atendimento. Vocês vieram buscar atendimento para quê e para quem? Para elas aqui, mas elas já foram atendidas. As meninas, qual que é a idade delas? Essa aqui tem nove e essa aqui tem seis. O que elas sentiram? Elas estavam desmaiando de manhã, com dor de garganta, febre, gripe e dor de cabeça. E aí a senhora veio e trouxe elas que horas? Trouxe onze horas da manhã. Onze horas da manhã, são nove horas da noite. Foi essa luta toda com as meninas aqui o dia inteiro? Sim, elas estavam no soro e remédio e custa muito o atendimento. Vocês moram onde? Eu moro lá no São Judas. A situação do caos na saúde atingiu principalmente as crianças neste fim de ano. E esse rapazinho aí dormindo? Chega dormindo no banco, está há quanto tempo aqui esperando? Desde cinco horas. À tarde? É. O que ele está sentindo? Como é que ele está? Febre, dor na garganta. Ontem a gente veio para cá, ficou até quatro e meia da manhã, foi embora. E chegaram que hora ontem? Cheguemos dez da noite, saímos quatro da manhã, quatro e meia. Sem atendimento? Nós deram uma injeção, mandaram para cá, fizemos um exame hoje de manhã. Voltemos, peguemos o exame agora às sete horas. Ele está aqui com 39 graus de febre, jogado num banco, com quatro médicos lá dentro e não atende. Na rede particular, a situação não é muito melhor. Cheio para todo lado. Na madrugada de hoje, ele não estava conseguindo dormir, vomitando demais. E aí a gente, desde as nove horas da manhã que a gente está na rua andando, a gente foi no UPA do Canedo, não teve atendimento. A gente foi no carro de Campinas também, não teve atendimento porque eles também chamam a televisão lá. Aí vocês vieram aqui para a rede particular, né? Um hospital particular. Sim, foi. A gente veio para aqui e já prestou atendimento, só que também está bem devagarzinho. Quanto tempo? Aí a gente chegou aqui, a gente chegou aqui, acho que eram as cinco horas da tarde, a gente foi atendida agora. Então, já são mais de nove horas da noite. Em Aparecida, as unidades de saúde também estão abarrotadas. Nós estamos no Cais Nova Era. Aqui filas se formam do lado de fora e também do lado de dentro. Muitas pessoas esperando por atendimento. Olha só a quantidade aqui na parte interna da unidade de saúde. Adultos, crianças, todos na espera por algum atendimento médico.